Eu não enchi o seu saco ainda. Chega aqui. Luanjo Jay! Porra! Satisfação, caralho, Luanjo. Parabéns aí a você e toda a equipe aí, mano. Guerrilheiros aí, mano. Maior competição, tá ligado? Regional e Estadual do Brasil. Tá no corre desse maluco aqui do DJ do França. Uma salva de palmas pros mãos sagrados e toda a equipe aí. Chega, mano. Missionário, todo mundo aí, mano. De coração mesmo. Ae, vamos que vamos. Semi-final cabulosa. É, meus amigos, o bagulho tá acirrado. Joga a mão pra cima, DJ! Vou puxar, hein? Vou puxar o Daudê, então. Pode puxar o Daudê, amor? Ai! Eu sou um zidio mais pesado da Tribu 15. Isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! Ei, holy! Ô, on! Aí é cim routine safado. É só um zidio mais pesado da Tribu 15. Isso é batalha! Isso é batalha! Só um zidio mais pesado da Tribu 15. Isso é batalha! Isso é batalha! Um wenn, um quem? Oh, oh… Wow, 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 wow! Regional, carai! Regional, carai! Regional, carai! Regional, carai! Pofo, pofoo, pofoo, pofoo Cíntico clipe da aldeia devorou, nós é pajé Não dou atenção, paixão, que tá debaixo do meu pé Tempo do ENECÃO, mas é pequenininho Condenado pelo com, na minha frente é um piniquinho Tá suave, truta, mas eu não vim falar bosta Vim mostrar ataque legítimo e mais lirre também resposta Traga um pouco, manda um pouco, mas tô louco Eu passei de fase, mas foi dando soco Minha plantline, ela é meio agressiva Às vezes não é questão que falta rima E se um pouquinho de saliva Eu gasto tanto na sua mente Isso não é concorrente Cansado de ver os irmão concorrente Mas hoje eu quero só pegar Tua cara no chão, cê vai saber votar O mundo é de cão, então corta o caô Isso é erupção E o calor que eu sinto é tipo meu vapor Vapor, calor na ideia, sinta-se à vontade Se junte com a plateia, mas tenha piedade Meu rap é como se fosse o ensino médio Médio tamanho do ensino e também do meu dedo médio O que que é? Ele te atacou, você vai deixar Como que eu vou medir? Ele te atacou, você vai deixar Como eu vou medir seu dedo médio, cê se afunda Cê tá achando que eu sou um boy que mora lá na barra funda Não vou medir, vou ensinar pro MC Não dá pra medir, metade do meu pé tá na sua bunda Hein? Filtro com o dedo lá dentro Pra você entender que isso daqui é movimento Cê falou sobre pajé, seu louco Não é pajé, cê quer trocadilho Cê perdeu e então pá jogo E eu tô aqui, cuzão Hoje você tá ligado, perde por E cão, falou de tribo Vai tomar no seu cu Quem é você, cacique? Cê tá batendo de frente com o Xingu Jão, disse lá aqui uma referência Então agora para e pensa o que é competência Então as correntes tem de moço É boxe, cê quer as cordas nas costas ou no pescoço Jão, jão, é bom disso aí Que hoje eu vim aqui pra sou o KMC Por isso que eu não tô aqui de brincadeira Cê é maca e eu te mando Boto na caixa de madeira, jão Tanto faz, eu tinha perdido tempo Mas no sample eu me recomponho Isso é movimento E no momento Cê entende que é de bola pra dentro Esse held você já perdeu faz tempo E não importa Cê sabe Eu chego e é com os dois pé na porta Cê sabe por que Acho seu freestyle legal Mas vai ter que me assistir sentado Hoje na final Jão, isso aqui é jogo Cê não quer jogar? Então eu quero topo Você não entendeu? Hoje cê é presa Mas não chora não Quando sair nós vai comer na mesma mesa Sem, 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 sem Freestyle em 3, 2, 1 Sem maldade, comer na mesma mesa Assim tá dividido A sua opinião e o conceito do amigo Esse papo é uma ilusão Cê tá perdido O que adianta sentar na mesma mesa Jesus assim foi traído Tá dizendo Mas tá tranquilo, cuzão Cê falou que eu tô pra jogo Eu não acho isso, não Nesse ataque que eu tô pra jogo Você erra MC ainda é novato Isso não é jogo Isso é guerra Entra, olha só e escuta Mancha as tuas cintas Mas traga a sua computa A peita é do Manchester Mas cê não é o Erling Raland Cê vai sair embora ralando daqui Não tem nem como Sabe o porquê? Ele falou que eu ia perder Ele ataca, responde, ele vota Jaluk Mota te apresenta o Marmota O voto da bateria é terceiro round Jurado 3, 2, 1 3 votos para terceiro round É um terzinho Rond Vai dar uma de louco, gente Mão pra cima Chega aí, Alvinha Mão pro alto DJ vai soltar o beat O Naka vai começar Mas eu te usar E vai puxar o beat O grito Ó, tem a mão aí, rapaziada Geral, daquela forma, certo? Entendei Eita, porra Vem Você tem duas opções Ou você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você tem duas opções Ou você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vem, vem, vem Vem, vem É da Arigarai É da Arigarai É da Arigarai Pô, 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 pô Meu Deus Riva assim 3, 2, 1 Riva Representando todo esse palco Você sabe que eu não tenho medo Eu só tenho que arrepiar os cabelos Usando o meu cerebelo Assim quem sabe um dia eu acordo Você falou aonde eu queria A corda não tá no pescoço Tá no violão Eu fazendo poesia Cada contato é como uma nota Essa musical na fé Minha nota é o sol Ela é linda Como você volta aqui de ré Tá suave, malandro Sabe por quê? Você não aguenta falar Você anota dó Ré Então você dá de ré Porque cê faia Dó É o que eu tenho de você Ré Pra onde cê vai quando me vê? Mi Estrança esses, esse mi Se fala Lá sem ter R.A.P Sol Ilumine meu lugar Lá Vai minha alma e o meu corpo Se eu trampar Sem parar Meu filho vai ser rico Antes dos 18 Gente Isso é rima Isso até custa o seu de sato Oh 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 Você falou de violão, tentou me cortar e ainda cortou o tom Então agora vou te ensinar, sabe por que você perde na batida Entrou na guerra é missão suicida, porque não dá partidura da vida Sem maldade, isso aqui nunca vai ser uma missão suicida Às vezes ele parece um caminho, mas no caminho sei que tem saída Sabe por que eu acho a luz até no fim dessa saída Porque se eu achar a saída, eu saí de cabeça erguida Eu já estive no deserto, eu fui esperto, eu senti sede Eu também estive no labirinto, mesmo assim nós manteve Você sabe por que? Porque o que vai me impedir não é a sede Se eu estiver dentro de um labirinto, eu não minto Se eu não achar saída, eu quebro a parede Quebra a parede, baixar o caminho, sabe por que eu imaturo? Quebra a parede, joga o seu rap na rede, porque de cedo só pulo o muro Hoje me escondo, trago rap no meio do escombro Me assombra, me assombra quando vejo que quero esconder meu corpo na sombra Essa é nossa diferença, é por isso meu mano, que eu vim pra casa seu fim Hoje cê sabe parceiro que cê perdeu, cê só faz por gym Então agora entendeu? Sabe por que seu freestyle é ruim? Eu não pulo o muro, nem a montanha, eu faço a montanha chegar até mim Tô ligado, eu sei para assumir Tá ligado meu parceiro que eu chego não ralo Isso é seu MC Eu sei assumir quando eu perco Sei assumir quando eu dou trabalho Mas uma coisa cê fique sabendo Sai da cabeça erguida e rimei pra caralho Isso é verdade, agora meu mano eu levo o clima Olha a cabeça erguida, que vai ter alguém te olhando Essa é minha rima, lá em cima ele tá te falando Muito bem, mantenha a sua autoestima Então agora empina o nariz, porque cê me olhou de cima Barulho pro terceiro round, família Por ordem de rima no terceiro round Quem gostou das rimas de NACA, levanta a mão e faz barulho Diferentemente, quem gostou das rimas de NACA, levanta a mão e faz barulho O voto da plateia é NACA, jurados em 3, 2, 1 3 votos pra NACA Barulho pra NACA, família Já fica aqui, meu irmão Barulho pra NACA, lutou 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 pra